Estamos aqui na Escola Municipal Paulo Freire, conversando com o pessoal da turma do quinto, da quinta série A da professora Kelly, aonde eles desenvolveram, estão desenvolvendo, aliás, um projeto dentro do União Faz a Vida, juntamente com o Sicredi, a Prefeitura, através da Secretaria da Educação, que é um projeto contra o bullying. Bom dia, crianças! Bom dia! Vamos dar uma conversada com eles, por que não se deve fazer nenhum tipo de bullying, não é, Gustavo? Sim, eu vou estar falando sobre as consequências do bullying. O bullying causa falta de vontade de ir para a escola, ele causa também ansiedade, depressão, medo, e também suicídio, que é o principal do bullying, que é a pessoa se matar, no caso que ela está, tipo, a pessoa fala, xinga ela, vai repetindo aquilo na mente dela, muitas vezes, até ela se matar. Vitória? É, no começo do ano, a nossa sala era fazer bullying, a gente não conversava uma palavra, não sei, xingamento, batia nas pessoas também, não batia muito frequente, era mais bullying verbal, e eu acho que do começo do ano até hoje, né, eu acho que já melhorou bastante, desde que a Proficair chegou e começou a desenvolver o projeto. Muito bem! Meu nome é Samira e eu queria falar sobre a pena, que é de seis meses a dois anos de prisão, o código é 147. Muito bem, quem vai falar sobre o Pit Stop? Bom, segunda-feira, 8 da manhã, eu convido vocês para ir lá na esquina do Campo do Cicred, que nós vamos estar lá fazendo um Pit Stop, explicando sobre o bullying. Segunda-feira é o dia 14, né? Sim. Sou de bola. Pois não? Antes, no começo, eu sofria bastante bullying por causa do meu tamanho, e já agora que desenvolvemos o projeto, eu já não tenho mais bullying. Muito bem! Quem vai me falar do teatro que vai ter? Eu tenho mais uma coisa que eu vou falar no seu teatro, muitas pessoas também nessa sala aqui, de outras turmas, fazer um bullying para a nossa colega Ângela, porque ela é deficiente, muitas pessoas... Ela é especial, né? É, ela brigava com ela, xingava ela, chamava ela de estranha, e faziam muito bullying com ela, e hoje em dia não fazem mais, até porque, né, toda vez que a gente está vendo algum tipo de bullying com ela, a gente vai lá e chama o responsável, ou a gente mesmo tenta resolver. Muito bem! Quem vai me falar do teatro? Você? Quando que vai ser? No nosso teatro, a gente vai falar sobre o bullying, que é errado, que quando a pessoa está chupendo bullying, ela pode até se matar ou fazer bullying com outras pessoas, e que o diretor da escola é só um e não consegue resolver. Então, a gente tem que falar para um maior de idade. Muito bem! Professora Kelly. Bom dia a todos! Nós estamos desenvolvendo um projeto sobre o bullying através do Programa União Faz a Vida, em parceria, então, com o Cicred, Secretaria de Educação, e principalmente a gestão escolar que está sempre nos apoiando. Como vocês viram, partiu esse projeto deles mesmos, dos meus alunos, dessa turma do quinto ano A, porque quando eu cheguei nessa sala, tinha muito bullying, eles sofriam bastante com isso, o aprendizado deles tinha caído bastante, havia muitos conflitos, e através desse projeto, que eles mesmos tiveram a iniciativa, nós conseguimos alcançar o resultado de 100%, nada de bullying na nossa sala, aumentou a vontade deles, o incentivo deles mesmos em estar vindo para a escola, vêm todos muito felizes, alegres, desenvolvem as atividades em companheirismo, e o aprendizado alavancou muito mais nesse período que a gente conseguiu abolir o bullying da nossa turma. Muito bem! Diretor, professor, Professor, o projeto desenvolvido por essa série, o quinto série A, é importante que seja divulgado e espalhado pela escola, não só aqui, mas, enfim, onde existe bullying precisa haver essa conscientização. Bom dia! Então, assim, como você estava falando, esse projeto, ele veio para ajudar mesmo, então, desde o início do ano, várias dificuldades que os alunos estão relatando, entre o conflito entre eles, e a partir do momento que a professora Kelly assumiu a turma, com meados do ano aí, então ela identificou uma problemática, e aí, é essa questão do até atrapalho no aprendizado. era todo dia aluno dessa turma lá na minha sala, ou na sala da coordenação, com esses conflitos, né, que não leva a nada. Aluno querendo ficar em casa, não vindo para a escola, devido a essa questão, essa pressão dos colegas, e hoje a gente observa como que a sala está mais tranquila, tem um projeto que tem que ser trabalhado, dessa questão, até alunos relatando aqui, o diretor não consegue identificar todos os problemas, e resolver eles todos. Então, assim, o trabalho em sala de aula, esse tem que ser difundido mesmo, tem que ser trabalhado, e as ações que estão sendo feitas dentro desse projeto, é o que vai estar contagiando as demais turmas, a comunidade em si, e só vem a ajudar mesmo. As crianças, hoje, sempre percebem que começam a estar mais tranquilos no ar do recreio, um se protegendo ao outro, aos colegas, e isso é gratificante, isso vai levar para a vida. Então, é um projeto que não vai ficar só entre os muros da escola, e sim, na sociedade, aonde eles forem, eles vão estar lembrando disso, e já sabem as consequências disso, eles pesquisaram sobre isso, eles têm a comunidade de aprendizagem toda aí, envolvida, vão estar expondo para a comunidade, e isso vai ser gratificante mesmo quanto escola, e para eles, é um aprendizado que a vida toda eles vão lembrar disso. Muito bem. Crianças, bullying nunca mais, né? Não! Fala. Bom, eu queria falar sobre quando eu era do segundo ano ainda, que daí, né, eu sofri a bullying. Mas hoje não sofri mais? Não. Beleza, aí, pessoal, parabéns para vocês, tá, parabéns para vocês, tá, e vamos lá. Vamos lá. Música